Houve muitas promessas que nunca chegaram a ser cumpridas ou pelo menos correram mal. Foi o caso do orçamento participativo lançado por António Costa em 2017. Tinha como propósito atribuir parte do orçamento do Estado a projetos da sociedade civil que eram depois votados pela sociedade civil. Acontece que neste campeonato, que deveria ter sido sério, nem sempre os vencedores ganharam. Foi isso que aconteceu a um padre de Braga que queria ajudar reclusos em fase de transição para a liberdade. O seu projeto foi o mais votado e deveria ter recebido 300 mil euros. Mas esse dinheiro foi parar às mãos de uma associação de Lisboa que nem sequer se candidatou ao orçamento participativo e que, entre vários notáveis, tem como consultora a ex-ministra socialista Maria de Belém Rosara. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É raro o dia em que João Torres não pede pelos outros. Só lamenta que se tenham esquecido de si, não Deus, mas o Estado português. Em 2018, em abril, eu, uma psicóloga e uma educadora social, decidimos que era importante fazermos um projeto de casas de transição para aqueles reclusos que não têm retaguarda familiar e que, saindo da prisão, iam viver para a rua. O projeto seria pioneiro em Portugal e ficaria instalado num terreno junto à sede da paróquia em Priscos, Conselho de Braga. Tem uma estrada que passa aí, só que nós vamos depois a planar o terreno e estamos a falar de casas para uma só pessoa. Cada recluso em liberdade condicional poderia ocupar uma das habitações durante nove meses, enquanto retomava também a vida profissional. O objetivo, autonomizar e reintegrar quem sai da prisão. A este projeto nós chamamos-lhe fronteira. Ou seja, tu vais ter que decidir de que lado da vida queres ficar. Ideias eram muitas e não lhes faltava criatividade, mas não havia dinheiro. Por isso, concorreram ao Orçamento Participativo Portugal, uma iniciativa que permitia aos cidadãos apresentarem projetos a ser financiados pelo Orçamento do Estado. Fizemos uma candidatura, esta candidatura foi avaliada sob o ponto de vista técnico, pela Agência para a Modernização Administrativa, que a considerou válida para ir à votação. E o público que votou não teve dúvidas. O fronteira era, de facto, um bom projeto. De tal forma que saiu vencedor do Orçamento Participativo Portugal 2018, em outubro daquele ano. E então receber 300 mil euros para construir casas de transição para reclusos. Mas, quando os molez mais, o santo desconfia. E aquilo que eu sinto neste momento é que não sei onde é que está a verba e o que é que fizeram com a verba. João Torres não pode dizer que não procurou levar a bom destino o projeto fronteira. Durante dois anos trocou dezenas de cartas e e-mails com a Agência para a Modernização Administrativa, responsável pelo Orçamento Participativo, com o Ministério da Justiça e a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, encarregados de efetivar o financiamento. Certo é que, praticamente três anos depois do projeto ter sido eleito pelo público, chegou a mais inesperada das notícias. A dizer-me a mim que o projeto não era legível para a concretização e o motivo era uma resolução do Conselho de Ministros, que era o quê? Era a nomeação do novo diretor clínico para o centro hospitalar de Tondela e Viseu. A justificação parece absurda e João Torres garante que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais nunca lhe explicou porque é que usou uma nomeação para o Conselho de Administração de um hospital como justificação de não-eligibilidade do projeto Fronteira. Ainda assim, o padre foi fazendo deduções. O entendimento da altura do Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais era que nós não tínhamos capacidade para concretizar este projeto. Mais um argumento difícil de entender. João Torres trabalha há duas décadas com reclusos nas cadeias do norte do país e é o responsável pelo famoso presépio ao vivo de Periscos, que desde 2015 é construído e mantido ao longo de todo o ano com presos que ali trabalham. Aparentemente foi feita uma votação, foi feita uma decisão e depois vem-se dizer não dou o dinheiro porque você não tem condições para executar. Ora, isso nesse segmento é a meu ver claramente ilegal. O exclusivo contactou a Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais que diz que o projeto foi considerado não-eligível porque já depois de vencer o padre João Torres apresentou atividades que não estavam previstas quando a ideia foi avaliada e votada pelo público. Nomeadamente, a aquisição de um terreno para instalar as casas e a construção das habitações. Certo é que este documento, que mostra a candidatura original, desmente a Direção-Geral. Aqui já era referida à criação de um conjunto de pequenas vivendas construídas pelos próprios reclusos e, em relação ao terreno, João Torres garante à TVI que o espaço sempre foi este, um terreno da paróquia. Se, efetivamente, esse projeto não é concretizado, por qualquer razão, e agora temos é que saber porquê, se ele não é, então o dinheiro pode, na verdade, passar para um projeto seguinte. Mas, volto-lhe a dizer, isso pressupunha que, pelo menos, a votação tivesse sido revogada ou alterada. Mas não. A Direção dos Serviços Prisionais simplesmente entregou o mesmo projeto, com o mesmo nome, a uma outra entidade, a ReShape. A organização tem como consultores a antiga Ministra dos Negócios Estrangeiros, Tereza Patrício Gouveia, o antigo Secretário de Estado, Fernando Santo, também o antigo Procurador-Geral da República, José Soto de Moura, e ainda Maria de Belém Roseira, e o advogado Rui Patrício. O protocolo de cooperação foi assinado em dezembro de 2021 e, mais de dois anos depois, as casas continuam a não existir. Eu acho que a ideia do Orçamento Perceptivo era uma boa ideia. Eu acho que existem pessoas, agregadas a esta ideia do próprio Estado, muito competentes. Mas também existe muita outra gente que não interessa concretizar ações para benefício de todos e o importante é ajudar alguns, em concreto, continuarem a viver à custa do dinheiro de todos. O presidente da Reshape recusou um pedido de entrevista, mas disse à TVI que a organização já recebeu os 300 mil euros da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Admite que o prazo de execução do projeto já foi ultrapassado, mas alega que tem sido impossível, em Braga, encontrar um local para implementar a ideia e agora até já pondera fazer nascer o Fronteira, noutro sítio do país. Só não se sabe nem como, nem quando, o que, mais uma vez, desvirtua a vontade de quem votou e a essência do Orçamento Participativo. Há o padre João Torres, que durante anos lutou para melhorar o cenário da reinserção social em Braga. De tanta expectativa e empenho, resta agora um simples quadro, aquele que recebeu, em 2018, a felicitá-lo pela vitória do projeto. Até lhe mudei o caixilho, que era preto, e eu decidi colocar um branco, um caixilho branco, para não morrer de desgosto.